Estamos de volta, hoje nós estamos conversando com Antônio DeMarc sobre esse livro A Nova Jerusalém, é um livro ditado pelo Espírito Virgílio e que nos fala de um alerta para o nosso tempo que estamos vivendo. Mas antes de nós retomarmos essa nossa conversa, gostaríamos de convidar você a nos auxiliar a levar essas informações, esse consolo, enfim, essa doutrina a lugares mais distantes, a pessoas que não tem como nós acesso à informação. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova 0800 1218 38 e colaborar para o mundo melhor, que é o que nós queremos neste momento de transição do nosso planeta. Vamos ajudar que o mundo se transforme num mundo melhor e pessoas mais felizes. Agradecemos a sua colaboração. 0800 1218 38. Bom, DeMarc, quando a gente fala de ajudar as pessoas a levar a informação, a doutrina, porque a doutrina esclarece, orienta. Tem uma amiga que começou a estudar a doutrina, ela falou assim, eu não imaginava que eu ia aprender tanta coisa com a doutrina espírita, porque ela achou que ia aprender só sobre religião. Religião. Religião, e não a doutrina abrange a lei divina, né? A lei divina abrange tudo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É interessante porque a doutrina espírita, ela larga os nossos horizontes de entendimento, né? Isso, isso. A gente se transforma em livre pensador. Pois é. E você passa a ter consciência do que é a vida, quem é você. Isso é uma coisa tão boa porque te liberta. É aquilo que Jesus dizia, conheça a verdade e a verdade te liberta. Pois é. E esse livro traz isso, ele nos liberta de algumas situações que para nós eram tabus, eram mistérios. Por exemplo, a ação do plano espiritual inferior, né? Que eles chamam as trevas. Nós não tínhamos essas orientações. Como nos defender dessa ação que nos prejudica se a gente não conhece? E aqui, o irmão Virgílio fala claramente para nós como é, né? Nos mostra que cada um de nós, a gente remonta aí a pergunta de Kardec aos Espíritos. Até que ponto os Espíritos influenciam nossas vidas? E eles respondem muito mais do que imaginam. É que nós, onde a gente vai, Marisilda, nós estamos rodeados de Espíritos. Agora, depende qual o teor vibratório do nosso pensamento, porque tem uma coisa que se chama sintonia. Com quem você está sintonizado? O que você está pensando? Porque é de acordo com o teu pensamento, com o teu sentimento, que você está linkado a mentes desencarnadas e encarnadas também, que estão naquele teor vibratório de pensamento. Então, aqui nos mostra esse livro, aquela sintonia perigosa, em que as pessoas entram, principalmente nesse final, nesse período de transição planetária, o perigo da pessoa se entregar a sentimentos de ódio, de mágoa, de ficar em lamentações, revolta, essa coisa toda nos leva a uma perigosa sintonia que envolve o planeta Terra, mas só entra em sintonia aquele que estiver no teor vibratório de pensamento. Então, aí, nós temos as nossas defesas, porque tem tudo, tem um remédio, tem um antídoto. Então, nós sabemos, a gente aprende na doutrina espírita qual que é a nossa defesa. Eu costumo dizer o seguinte, que a doutrina, ela nos dá capa, galocha e guarda-chuva. Pois é. E a gente sabe que vai chover. Então, se molha quem quiser, né? Mas a gente precisa ter esse conhecimento. Pois é. O que traz esse alerta, essa orientação de como, porque nós precisamos estar conscientes do que está acontecendo, o porquê e qual é a nossa defesa. É, porque muitas pessoas dizem assim, ah, eu não quero saber de noticiário, né? Aqui, falando materialmente, né? Do nosso dia a dia. Não quero saber do noticiário, porque só tem notícias ruins. Agora, se você não souber do que acontece, você não consegue se defender. Você não consegue mudar a sua rota ou mudar o seu direcionamento, né? Assim é na espiritualidade. Se aqui a gente consegue visualizar e não consegue se desviar, como é que a gente vai conseguir se desviar daquilo que a gente não vê? Pois é. Na verdade, as pessoas confundem. Porque é interessante você entrar no carro, colocar uma música, você levar teu pensamento, mas você não pode se omitir de ter informação, de saber o que está acontecendo. Você ter acesso à informação é uma coisa. Você se envolver naquele sentimento, naquele pensamento, ah, é tudo de ruim, ah, porque está tudo ruim, eu vou fazer assim também, eu vou me revoltar, eu vou xingar todo mundo. O caminho não é esse. Pois é, a profissão indignada não é boa. Não, não, não. A gente não pode perder o direito de indignação e ter o senso crítico das coisas, mas não pode se deixar levar pelo sentimento. Isso. Porque passa a ser um sentimento coletivo e isso é perigoso. Não pode se abalar, porque nesse abalo, plano espiritual inferior vai entrar em sintonia com você, ou você vai dar sintonia, né? Porque dá campo de atuação. É. Nós abrimos a nossa mente nessa sintonia para espíritos que estão naquela faixa, que estão esperando isso, porque eles têm tempo. Eles ficam esperando. Então o planejamento deles é extraordinário. Eles falam que eles não são visíveis, eles têm tempo, eles não têm pressa. Eles conhecem as nossas deficiências, conhecem as nossas fraquezas e procuram atingir a nossa cabeça. Então eles sabem como nos atingir. Nós temos que nos conhecer. Aí vem o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. É verdade. Quais são as minhas tendências? O que eu não gosto? O que eu faço que me abala a estrutura? É a gente, é se conhecer, né? Quando Sócrates esteve lá no oráculo de Delfos e viu aquela inscrição, conhece-te a ti mesmo, ele aplicou para ele mesmo, porque o homem inteligente aplica para si mesmo. Você lê o evangelho e se aplica para você, no vigiar e orar. Sim. Vigiar e quem? Não o outro, vigiar você. A gente aponta o dedo para o outro. É, para o outro. Mas tem três, pelo menos para nós, né? Então Sócrates, ele se achou tão pequeno da grandiosidade, da criação divina, da perfeição de tudo, porque ele era um homem observador, que um homem sábio como aquele, ele teve um pensamento que norteou a vida dele, quando ele dizia, eu só sei que nada sei. Então, a gente precisa ter essa consciência para saber das coisas e saber das nossas imperfeições e nos defender de nós mesmos, porque o maior inimigo não está lá fora. Pois é. O maior inimigo está dentro de nós, que somos nós mesmos, as nossas imperfeições. Pois é. Tem um ditado que eu acho que é daquelas pessoas que fazem dieta para emagrecer, que é um estímulo a não comer muito. Então, elas dizem assim, que o maior prazer, é o maior prazer, é o prazer de resistir. Então, eu acho que isso serve... Tem que criar uma motivação, né? Não é? Serve para qualquer situação, né? Verdade, verdade. É você resistir aos apelos negativos, porque eles surgem, eles vêm de uma forma sorrateira, mas para isso você tem que estar, assim, muito vigilante. É. Em oração, porque às vezes a gente não resiste, né? Somos imperfeitos. Nós temos que ler, estudar, mas colocar em prática. Não basta só... Porque isso é uma coisa que eles falam muito. Coloca em prática aquilo que você está aprendendo, né? O Kardec diz uma frase que eu acho maravilhosa quando ele diz, Espíritas, amai-vos. Espíritas, instrui-vos. Muito bem. Tem muita gente que quer conhecer doutrina só fazendo perguntas, assistindo palestra e não tem preguiça de ler. Pois é. Precisa ler. Pois é. Nós vamos mais um intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre esse livro, Nova Jerusalém. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho